Priscila Senna Mandou aquele vai Disse eu não te quero mais Me virou as costas Nem sequer olhou pra trás Mas de tanto sofrer A gente aprende a bater Que me humilhe o vulto Pedindo amor Não vou mais aceitar você Não vou querer Por mim Por mim Por mim Por mim Por mim O meu choro é livre O meu choro é livre O meu choro é livre E de tudo Pra você voltar atrás Em tom de arrogância Em tom de arrogância Dizem não Mas o jogo virou Para você virou Dizendo que sem mim já Não consegue dormir Por mim Por mim Por mim Eu disse assim Por mim Por mim Por mim O meu choro é livre Por mim O meu choro é livre Por meu choro é livre Por meu choro é livre Por meu choro é livre E... 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 E...